Música 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 Eu queria ver essa... Essa estroca, tem um direct final, só o órgão e o acordeão. Aquele jeito... Bom, vai direto final, só vocês. Só o órgão e o acordeão. Só alguém em vocês. Música 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 Seu Perno de Deus, o nosso alceano, a vida é luz. Santo é fiel, é Jesus, é reitor. Santo é fiel, é Jesus, é reitor. Santo é fiel, é Jesus. Santo é fiel, é Jesus, é reitor. Santo é fiel, é Jesus, é reitor. Santo é fiel, é Jesus, é reitor. Santo é fiel, é reitor. Santo é fiel. Santo é fiel, é Jesus, é reitor. Santo é fiel, é reitor. Santo é fiel, é reitor. É reitor. Santo é fiel, é reitor. Santo é fiel, é reitor. Santo é fiel, é reitor. É reitor. Santo é fiel, 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 é reitor. Amém. 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 Entrem no Redentor, todo passado a Cristo dão, glória ao Salvador. Obrigado.